Então, continuando aqui, vamos fazer o seguinte, após instalar o seu projeto, você vai ter aqui algumas outras opções para poder trabalhar referente às instalações, eu vou voltar aqui uma vez, para que nós possamos trabalhar, por exemplo, com Cordova e com adição de plataforma, eu não vou adicionar plataforma agora, porque depois quando eu for compilar, eu posso compilar direto para o meu telefone, eu dou um comando aqui, e ele compila e abre o aplicativo direto pelo telefone, e cria também a APK, que vocês vão precisar para subir ele na Google Play, na Play Store, ou para poder passar para o telefone e fazer a instalação dele direto no celular. Aqui nós temos as mesmas opções que nós temos aqui do lado, para poder então acessar esses componentes, e uma outra questão interessante da documentação seria a opção do, a utilização na verdade aqui, do Cordova. A utilização do Cordova dentro do projeto, aqui você vai ver um pouquinho mais de informação sobre o Cordova, é muito importante para que funcionem alguns recursos nativos, como SQLite, entre outros tipos de componentes que existem aqui dentro. Então, se o seu projeto por padrão não instalar o Cordova, eu aconselho vocês a executarem esse comando aqui depois. Eu já costumo colocar ele sempre, após fazer a instalação do projeto, eu entro na pasta do projeto, e depois eu coloco o npm install barra g Cordova. Aqui vou verificar se ele já acabou, ainda ele não acabou, então ele está gerando alguns arquivos ainda, porque realmente é um pouco grande e pesado esse projeto. Vem aqui no Visual Studio Code, se você estiver utilizando ele, se você não estiver utilizando ele, pode utilizar o Dreamweaver, que é muito bom também. Até mesmo o Sublime Text, eu não gostei tanto do Sublime Text, quanto eu gostei do Visual Studio Code para trabalhar com a Ionic, então eu preferi utilizar ele. Ambos são gratuitos. Vem aqui em File, Open Folder, e aqui então você seleciona a pasta do seu projeto. Mesmo que não tenha terminado aqui de compilar ainda, não tem problema, nós já podemos apontar para a pasta, para que ela fique aqui no Explorer, e facilite para que eu possa manipular os meus arquivos. Então, é app financeiro, e aí eu vou clicar em selecionar a pasta. Perceba que só tem algumas aqui, já já vai aparecer várias assim que ele concluir e terminar de gerar o projeto. Se você estiver utilizando o Visual Studio Code, você pode também utilizar esse painel aqui de baixo, que é o Output, para executar esses comandos. Eu não tenho muito esse costume, prefiro utilizar o CMD mesmo, mas você pode trabalhar com isso. Para diminuir ou aumentar o zoom, pode ver que o zoom, se você abrir o seu, o zoom do meu está um pouco maior, até mesmo para facilitar a visualização do código. Mas para você controlar essa questão do zoom, é só utilizar Ctrl menos e Ctrl mais, para que você possa afastar ou aproximar o zoom. Aqui nós vamos, até que ele conclua ali, eu já vou dar sequência, instalando o Córdova, e depois nós vamos passar para as demais configurações do nosso projeto. Seria basicamente criar Provider, Provider como se fossem as classes que fazem as comunicações, e criar as Pages, que são as páginas aqui, para o nosso aplicativo. Seriam basicamente as telas. Percebam que ele já acionou a minha pasta aqui, o app financeiro, já colocou alguns recursos nela, esse Open Editors eu gosto de deixar fechado. Não vou deixar também nessa pasta aqui do Welcome, vou dar um Ctrl menos só para afastar um pouquinho esse zoom inicialmente. Aqui então, vou voltar novamente, vou aguardar, e assim que ele concluir, eu retorno. Uma outra coisa que ele pode perguntar aqui, é se você quer instalar no seu projeto SDK para comunicar com o seu aplicativo. Coloca aqui sim, porque isso aqui vai ser interessante depois, quando você for rodar, fazer uma compilação direta para que ele abra no telefone. Então, independente do telefone, ele coloca SDK e faz com que ele rode aí no seu aparelho. Então, é bem interessante essa opção. E agora aqui, basicamente, ele já gerou quase tudo que eu preciso. As pastas que eu vou precisar vão estar aqui dentro de SRC, em Pages. O que o Ionic 3 traz como padrão? Isso eu já até mostrei para vocês. Ele traz uma página de contatos, uma Home e uma About, que é a página sobre. E o Tabs aqui, onde você vai abrir o HTML dela, e vai conseguir, então, visualizar que ele tem por padrão dentro dessa aba, três recursos, que seriam três Tabs, que é a Tab Home, Contato e Sobre. E apontam justamente para essas partes. Eu não tenho interesse inicial nesse aplicativo em estar utilizando Abas. Já já vou mostrar para vocês ela aqui em funcionamento, mas eu vou estar optando por utilizar outros tipos de recursos. Até porque eu já mostrei bastante sobre isso dentro dos outros módulos. Assim que ele concluir, nós vamos dar o Ionic Serve, que também você encontra aqui na documentação, que é para inicializar o projeto. Inicializar o servidor, na verdade, dentro do projeto. Então, vamos utilizar o Ionic Serve para poder fazer a inicialização. E aí, através do Browse, com ele rodando, eu consigo, então, estar testando. Ele concluiu. Na próxima aula, eu dou sequência.